Bom dia meninas, então, eu vim aqui falar pra vocês, pedir desculpa né, por eu estar tão ausente no canal né, mas minha vida está sendo muito corrida, eu não estou tendo tempo para gravar vídeo, Isaac já está com 5 meses, então é uma correria, cuidar de Isaac, fazer as tarefas de casa e ainda por cima gravar vídeo. Na quinta-feira mesmo, que é o dia que eu faço minha faxina, nossa, é uma correria, tem dia que eu termino 6 horas da noite, porque toda hora eu faço uma coisa, quando ele acorda eu já tenho que ir lá, dar peito e ficar um pouquinho com ele, e ele dorme muito pouquinho na tarde, muito pouquinho mesmo, então, está sendo muito difícil, até vai me passar em meio, olha a situação do meu cabelo. Eu passei poucas vezes, tá, porque nem pra isso estou tendo tempo, eu voltei pra sair de novo domingo, tá, eu já tinha, quando ele nasceu eu passei umas 5, 6, 7 vezes, mas aí eu fiquei uns 2 meses sem passar, o mês de fevereiro todinho, o mês de março, e eu ia passar agora, dia 30, tá, vou começar a passar de novo, e vou ver se eu consigo gravar uns vídeos, também vou gravar uns vídeos de... De tapoé, tá bom? Quero mostrar também minha coleção que eu tenho, não são muitas, mas quero mostrar pra vocês, vai ter vídeo abrindo caixas também, tá bom? E eu também tenho um grupo no... Eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu posto as minhas vendas, eu envio pra todo o Brasil, meninas, divido no cartão pelo PagSeguro, tá bom? Então, divido em até 7 vezes, tá, quem quiser, quem se interessar, eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp aqui embaixo, vou deixar o meu grupo também no Facebook, vou deixar também o meu Facebook pessoal, pra quem se interessar, eu tô sempre postando as novidades que tem no site, que é pra mim, na vitrine, tá bom? E era isso, meninas, desculpe mesmo pela ausência, tá, e que Deus abençoe cada um de nós, eu vou ver se eu consigo, tá, vou botar aos pouquinhos, tá? Assim que o Isaac me deixar gravar vídeo, tá bom, meninas? Um super beijo, tchau e até a próxima!